Música Alô, boa tarde, pra você estamos começando o programa Conexão RN na tela do povo potiguar pra esse sábado Boa tarde pra você em todo o Rio Grande do Norte O programa Conexão RN está começando a partir de agora Vamos falar sobre saúde, profissionais de saúde que irão falar sobre vários assuntos No programa Conexão RN que está apenas começando Bem amigos, já estamos aqui com o nosso fisioterapeuta do programa, Dr. Clayton Leits Que vai falar sobre um assunto que muito lhe interessa Quem já ouviu falar em artrose? Como a ciência explica isso? Quais as causas? Tem cura? Isso ocorre mais em homem ou em mulher? E como o fisioterapeuta lida com isso? Dr. Clayton, boa tarde com a gente, o programa Conexão RN falando em saúde Prazer tê-lo com a gente mais uma vez Muito obrigado, Cardoso, obrigado a todos os ouvintes do Conexão RN Dizer que pra gente é um prazer estar semanalmente contribuindo Influenciando de forma positiva na saúde e consequentemente na qualidade de vida dos ouvintes do seu programa Muito bem, vamos falar sobre esse assunto já noticiado, artrose O que é artrose, Dr. Clayton? Eu quero me deter na questão da funcionalidade da artrose Existem dois tipos de tratamento da artrose Tratamento clínico e o tratamento funcional Então quem fica com a parte funcional, com a parte cinético funcional É o fisioterapeuta Mas a artrose é uma doença degenerativa que afeta a articulação Começando ali com o líquido sinovial Que algumas pessoas inclusive dizem ou pensam que Fulano acabou o líquido, fulano acabou a barba do joelho É assim que as pessoas muitas vezes se referem Na realidade, ninguém acaba com a barba do joelho, ou seja, o líquido sinovial A gente com o passar do tempo E uma das causas principais é a ausência da atividade física A gente vai perdendo a capacidade de fluidicação desse líquido Ou seja, o líquido sinovial vai ficando viscoso E com isso vai contribuindo com o passar do tempo Para a degeneração articular Principalmente cardoso na articulação do joelho É uma das articulações que sofre mais carga E o índice de queixa é bem maior na artrose do joelho Então, resumindo a sua pergunta Com uma resposta resumida também A artrose é uma degeneração da cartilagem articular Que se não tratada Ou melhor, melhor prevenir a artrose do que mesmo tratar Mas que se não tratada, ela migra Aí vem esclerose óssea Daí vem aqueles famosos bicos de papagaio Que são osteófitos Que vão se formando na articulação E gera muita dor, muito desconforto Interfere na qualidade de vida das pessoas Então é um tema de suma importância Para você que está ouvindo em casa É bom você saber E você também, Cardoso Que o melhor remédio para a artrose Se chama fazer atividade física Quando? Na forma preventiva Porque se você desenvolver a artrose E essa artrose Limitar você ao movimento Devido à dor Devido à amplitude do movimento Devido ao edema Você provavelmente não vai poder fazer caminhada em solo Por ser uma atividade de impacto Certo? Aí na fisioterapia a gente indica a hidroterapia Caminhar dentro d'água Desde que seja uma água aquecida Mas a artrose é isso A artrose, doutor Clayton Ela tem idade para ser cometida Ou existe uma idade de faixa etária Digamos, mais comum? Mais comum é acima de 40 anos Eu até quero dizer Que acima de 40 anos A maioria das pessoas tem artrose Porque não existe possibilidade alguma De você passar dos 40, 50, 60 anos E não começar a ter uma diminuição Desses espaços articulares Que é exatamente a artrose Só que muitas vezes a pessoa tem E não sente dor É assintomático Tem alguns casos que realmente são mais graves E são precoces E essas pessoas podem desenvolver antes Tem alguns fatores Como por exemplo a obesidade Contribui O calçado que a pessoa usa A atividade profissional Imagina uma pessoa Por exemplo Que fica muito tempo em pé Alguém que trabalha subindo E descendo escada diariamente São pessoas que realmente Fazem parte do grupo No fator de risco Mas a maioria das pessoas Acima de 40 anos Elas podem Ou já ter Ou começar a desenvolver artrose É raro antes dessa idade Mas pode acometer também Como eu já disse e repito Vai depender muito de cada caso De pessoa para pessoa Doutor Cleiton Existindo determinadas doenças Que acometem mais homens Ou acometem mais mulheres No caso da artrose Ela acontece mais em homens Ou em mais mulheres Pelo fator genético Mais nas mulheres A mulher tem uma predisposição genética A desenvolver a artrose Mas a grande pergunta Tem cura a artrose? Infelizmente não Tem tratamento O tratamento é fisioterapia Eu quero até dizer a você Dizer a você que está me ouvindo Eu não consigo entender Eu não consigo acreditar Eu não consigo Vou até mais fundo Aceitar Alguém dizer Que está fazendo tratamento De artrose Sem associar a fisioterapia Porque se você tomar Só medicamento E você não fizer Um fortalecimento muscular Que vai dar estrutura ao joelho Ao tornozelo Ao quadril Esse paciente Ele está condenado O resto da vida A viver em recidivas De dor De limitação de marcha De claudicação Aquela famosa A gente diz no popular Mancando Então é muito importante Que haja uma ação De uma equipe multidisciplinar Cardoso No paciente com artrose Seja de joelho Seja de quadril Avaliar esse paciente De forma holística Pegando ele Da planta do pé Até a cabeça Avaliando tudo Esse paciente tem uma perna Mais curta do que outra Por exemplo Esse paciente Ele está obeso Esse paciente Ele faz atividade física Onde é que ele dorme Que tipo de atividade Profissional ele tem E a partir daí Dessa anamnese Muito bem feita Vamos ver então Qual é o profissional Que vai fazer parte Do tratamento Da artrose O fisioterapeuta Ele não trata a artrose Ele trata a disfunção Causada pela artrose Porque o paciente Muitas vezes Ele não caminha Porque tem artrose Entra a ação Do fisioterapeuta Atendendo esse paciente Em uma piscina Aquecida Fazendo uma hidroterapia Evoluindo por exemplo Para uma hidroginástica Ele vai fortalecer Ele vai fazer exercício De isometria No início Que é um tipo De fortalecimento Então tem N coisas Que a gente pode fazer Pelo menos Eu trabalho dessa forma O paciente chega Com dor Então eu vou associar O meu atendimento Ao atendimento médico Se precisar por exemplo Eu perceber que ele está Acima do peso A gente já encaminha ele Para fazer um tratamento Também nutricional Fazer uma reeducação Alimentar Quem vai ganhar É o próprio paciente Porque ele vai estar Sendo atendido Pela equipe multidisciplinar E a gente tem recebido Aqui na clínica Pessoas que disseram assim Olha doutor Eu já passei por tudo quanto é canto Tomo remédio Acabei ganhando uma gastrite E no fim Vim parar aqui na sua clínica Então antes que isso aconteça Então comece a fazer Um tratamento correto Procure o médico Mas procure também O fisioterapeuta Se você estiver acima do peso Procure também O nutricionista Porque é a sua saúde Que está em jogo Eu fazia outro dia Uma palestra Falando exatamente sobre isso E hoje a gente tem A prova viva Testemunho vivo Vivos né De pessoas que começaram A assimilar essa ideia Começaram a colocar em prática E os pacientes Têm excelentes resultados Tem que fortalecer A musculatura A fisioterapia Tem que fazer parte Muito bem O assunto foi artrose Essa semana com o doutor Cleiton Leite Aqui no programa Center Físio é a clínica Que você realmente pode tirar Todas essas dúvidas Aqui em Caicó Onde fica a Center Físio Doutor Cleiton Center Físio fica localizado Aqui no bairro Penedo A rua Maria de Fatma Gomes 1260 Está aí no vídeo É muito fácil Chegando aqui no Penedo É só perguntar Onde era o antigo bode assado Ou ao lado do Senac Então nós estamos aqui 3421 3668 É o nosso telefone E o 96387444 É o nosso WhatsApp Qualquer informação Estamos abertos aqui Para ajudar a população Em especial aos ouvintes Do Conexão RN Muito obrigado Mais uma vez Doutor Cleiton Leite até o próximo programa A gente volta já já Com muito mais para você Falando em saúde No Conexão RN Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta nossos Telespectadores Internautas Também do nosso blog Como as pessoas devem fazer Qual os números de contato Com a empresa V2Net Para pegar uma informação Para fazer uma reclamação Muitas vezes Quais os números E que forma deve fazer Pronto O C12 Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 21 3417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br RN Projetores Uma empresa especializada Em venda, locação e manutenção De projetores e equipamentos De áudio e vídeo Há 15 anos Prestando serviço Com excelência RN Projetores Tem laboratório próprio Com técnicos Altamente qualificados Tem também Sonorização de ambientes Instalação de home theater E locação de som Agilidade, qualidade E compromisso RN Projetores Alô Rio Grande do Norte Boa tarde pra você Boa tarde a você Que acompanha sempre A nossa programação Pra você internauta No blog Cardoso Silva Também com a gente O nosso abraço De volta com a gente Depois de algumas reprises E programas interessantes Sobre saúde A gente tá aqui ao lado Doutor Belizio Métrico geriatra Envelhecer com saúde E inicialmente Cumprimentá-lo Aos nossos telespectadores Do programa Conexão Rien E também do nosso blog Cardoso Silva Olá Cardoso Olá telespectadores Uma satisfação Mais uma vez Poder participar desse quadro E tentar levar Uma mensagem de saúde Que possa ajudar No dia a dia Das pessoas Que estão aí Nos assistindo Muito bem O assunto de hoje É anemia Problemas anêmicos E que pode Até De repente Causar até a morte Do sujeito Do paciente Do indivíduo Que sofre Realmente Se não for tratada Da forma correta Doutor Quando e por que surge De fato a anemia A anemia Principalmente A anemia Do paciente idoso Ela é um sinal De alerta Eu sempre digo Que a anemia Ela não é a doença A ser tratada A maioria das pessoas Elas vem Doutor Eu estou com anemia Eu preciso tomar ferro E a grande maioria Das pessoas Principalmente As pessoas idosas Elas têm A anemia Apenas como A apresentação De uma doença Que está Por trás Daquela anemia É como se fosse Uma febre De uma infecção Ela é o sinal De alerta De que ali Tem alguma outra coisa A febre Ela é o sinal De que tem uma bactéria Ou um vírus No organismo Você fazer o antitérmico Se você fizer o antitérmico Você só vai baixar a febre ali Você não vai tratar a infecção Na anemia Do mesmo jeito Se você tem uma anemia E não busca a causa Você fica ali Com sulfato ferroso Com ferro tratando Você só vai amenizar E não vai tratar A principal mensagem Para os pacientes Que tem anemia É Não deixe passar em branco A causa dessa anemia Por que eu estou com anemia? Por que eu estou pálido? Estou cansado? Estou tendo fadiga? E eu fiz um exame E aquele exame O médico me disse Que eu estava com anemia As principais causas De anemia Na terceira idade Elas são Não por deficiência de ferro Não por falta de ferro Por deficiência nutricional O que difere um pouquinho Da criança A criança Ela tem muita anemia Por deficiência de ferro No idoso Quando a gente Identifica Quando a gente se depara Com anemia A gente tem que pensar De imediato Em sangramento E sangramento Não necessariamente É aquele sangramento A olho nu A gente tem um sangramento Oculto Geralmente É um sangramento Que o paciente não vê Vem perdendo sangue Ali pelo trato gastrointestinal É um sangramento No estômago É uma úlcera Que está sangrando E ele não percebe É um sangramento No intestino É um tumor No intestino Que está sangrando Mesmo que de maneira Não perceptível Para o paciente Então o idoso Quando chega com anemia A gente tem que pensar Em principalmente Em sangramento É a principal causa De anemia Por falta de ferro Por deficiência de ferro É a anemia Por sangramento No idoso O idoso Ele tem três tipos De A gente divide A anemia do idoso Em três partes Aquela anemia Que a gente É por deficiência De ferro Aquela anemia Que não tem Deficiência de ferro Que geralmente Esse tipo de anemia É por doença crônica O paciente Que tem Doença renal crônica Ele é um paciente Que tem o rim comprometido Ele não produz Um hormônio Chamado eritropoetina Que faz sangue Então doenças crônicas Como artrite reumatóide Como doença na tireoide Como doença no rim Elas podem causar Uma anemia Que é uma anemia Sem o ferro baixo É uma anemia Que tem Estoques de ferros normais Anemia do doença crônica E tem um terceiro tipo De anemia Que é a anemia De causa Indeterminada Anemia idiopática Que na maioria Das vezes É uma anemia Por uma síndrome Chamada síndrome Mielidesplásica Que é uma espécie De pré-leucemia Então tem que atentar bem Nessa questão De não Não tem causa Você tem que investigar profundo Você tem que ver Se esse paciente Não está sangrando Se a alimentação dele Está boa Se ele não tem Uma doença crônica Se ele tiver doença crônica Na maioria das vezes Não vai precisar Repor ferro E não se cansar Em diagnóstico A anemia Às vezes É a ponta do iceberg Por baixo Do iceberg Tem toda Uma complexidade Tem um câncer Pode ter Tem um tumor Um câncer Um tumor no intestino Tem uma úlcera Que está sangrando Às vezes tem uma doença renal Que ele não sabia Descobre um hipotireoidismo Num exame de anemia E aí vai investigar Então assim A mensagem é que não Subestime Não subvalorize A anemia A anemia Ela é Uma atenção Um alerta Para doenças Que podem estar Apresentando E no idoso A gente está sempre atento Que a anemia Tem alguma coisa A mais E geralmente É preocupante Tem cura E como você disse Aí na verdade É preciso O tratamento Correto Exatamente A anemia Ela tem Quem não sabe O que procura Não sabe O que vai achar Então Para a gente Poder seguir Aquele caminho Qual o caminho A gente tem que saber Onde quer chegar Então O que é que Eu estou querendo dizer Com isso Que para você Para tratar anemia Você tem que saber Por que aquela anemia Tem que tratar A causa da anemia Se é Uma artrite Reumatóide Você compensando Essa artrite Reumatóide Ela vai melhorar Se é A tireoide Tratando a tireoide Vai melhorar Se é um câncer Se é uma leucemia Se é um sangramento Por algum Você estancando Aquele sangramento Tratando o câncer A anemia Vai melhorar Agora se é uma anemia Carencial Uma anemia Por falta de ferro Essa anemia Sim pode ser tratada Apenas com suplementação De ferro Então Tem causa Aliás Tem tratamento Mas ela Vale mais a pena Você O tratamento Da anemia Você direcionar Para buscar a causa Da anemia Do que mesmo Simplesmente Você repor o ferro Muito bem O assunto Anemia Está aí Mais alguma coisa Do nosso programa Fique à vontade Doutor Belício Agradecer mais uma vez O espaço E dizer que Estou muito feliz Por estar participando Desse quadro A população Cada vez mais Envelhece E a gente tem a oportunidade De mandar a mensagem De educar a população Nessa faixa etária Os cuidadores As famílias Que tem um idoso Em casa Muito obrigado Doutor Belício Geriatra Boa tarde para vocês Só lembrar Que o doutor Belício Atende da clínica Santa Clara As vezes as pessoas Perguntam A gente se informa Atende da clínica Santa Clara Horário Você marca o horário E tem um entendimento Com especialista Na área de geriatria Um grande abraço Boa tarde Até o nosso próximo encontro Falando em saúde E o assunto É geriatria E o tema de hoje Foi na verdade A anemia Um abraço para vocês Boa tarde Alô meus amigos Do blog Cardoso Silva TV União Estamos de volta Aqui com a V2Net Aqui a sua internet É mais veloz Ao nosso lado Querido Wendel Gomes Que inicialmente Cumprimenta Nossos telespectadores Internautas Também do nosso blog Wendel Como deve fazer Pronto O Cadoso Hoje temos o call center Atendemos aí 24 horas E os contatos No 3417 3837 Ou 0800 213417 E o mais importante É o nosso site Que lá você encontra tudo Todos os contatos E tirando algumas dúvidas É o www.v2net.com.br RN Projetores Uma empresa especializada Em venda, locação e manutenção De projetores e equipamentos De áudio e vídeo Há 15 anos Prestando serviço com excelência RN Projetores Tem laboratório próprio Com técnicos altamente qualificados Tem também Sonorização de ambientes Instalação de home theater E locação de som Agilidade, qualidade e compromisso RN Projetores Olá Cardoso É uma satisfação A gente estar Mais uma vez aqui Para tratarmos Das questões relacionadas Aos transtornos mentais E tratar também Hoje especificamente Da questão Da assistência Em saúde mental Como é que está Hoje O atendimento Daqueles pacientes Que tem algum Transtorno mental Principalmente Aquelas pessoas que tem Transtorno mental grave E Ou aqueles pacientes Que tem um transtorno mental Cronificado já Olha meus amigos Nós temos aqui uns dados Que eu queria compartilhar Com vocês É que Nos De 2005 De 2005 Até 2011 Durante seis anos O SUS O Sistema Único de Saúde Ele perdeu Mais de 15 mil leitos Em psiquiatria Quer dizer Aqueles leitos Psiquiátricos Que nós dispomos Dispunhamos Para Fazer A internação Daqueles pacientes Que precisam De um internamento A internação Psiquiátrica Ela é tão comum Como Ocorre Com a internação Com qualquer outra Doença grave Que se exige Um atendimento Em um hospital Em um estacionário Mas aqui no Brasil Como em muitas partes Do mundo Houve O que se chamou De uma luta Antimanicomial Que era justamente O fechamento De uma forma Truculenta Dos leitos Psiquiátricos E muitos Hospitais psiquiátricos Inclusive o nosso Aqui de Caicó Ele foi fechado O hospital psiquiátrico De Caicó Ele vinha prestando Um grande serviço Não só a Caicó Mas A toda A toda a região Do Ciridó E do interior Da Paraíba E de repente Esse hospital Foi fechado Para demonstrar Essa nova Política De redução Dos leitos Psiquiátricos Perdemos um hospital Psiquiátrico E o resultado É que em caso De necessidade A gente não tem Onde mais internar Um paciente grave Ah Mas criaram As enfermarias Psiquiátricas Nos hospitais Gerais Funciona Responde A demanda Não funciona Primeiro Porque É muito difícil Você pegar Um paciente Agitado É um paciente Complicado E internar Num hospital Geral E aí O que se Criou É que Há uma Desassistência Na questão Das internações Das internações Dos pacientes Mentais Graves Que deveriam ter Um hospital Para fazer Essas internações A situação Aqui no Rio Grande do Norte Como é que ela está? Olha E a realidade Que no ano passado 2016 Nós só tínhamos 369 leitos Quer dizer Houve uma redução De 450 Leitos O que representa 25% Ou 55% Dos leitos Em psiquiatria Isso é lamentável Porque se reduziu Leitos Psiquiátricos Nos hospitais De Natal Se fechou O hospital De Caicó E se reduziu Os leitos Psiquiátricos No hospital De Mossoró Então Isso criou Uma desassistência Porque Ficou muito Difícil Principalmente Para os Psiquiatras Para fazer O tratamento Adequado Tudo bem Que a maioria Dos nossos Pacientes É atendida Nas clínicas Privadas Nos hospitais Privados Nos consultórios Privados Alguns são Atendidos No CAPS No Centro de Atendimento De atenção Psicossocial Mas a grande Maioria dos Nossos pacientes Quando precisa De internação Psiquiátrica Não acontece Isso gera Uma calamidade Inclusive A denúncia Espantosa Mas que não é Verdadeira De que se voltaram A ter cárceres Privados Para colocar Os nossos Pacientes Os pacientes Mentais Nessas prisões Domiciliares Isso não é verdade Praticamente Isso não existe Mais na nossa Região Mas de qualquer Maneira As famílias Que tem pessoas Com transtorno mental Ficaram com essa Dificuldade Então há necessidade De fazer uma revisão Da reforma Da chamada Reforma Da assistência Psiquiátrica Afim de que a gente Possa restabelecer Um atendimento Adequado A nossos pacientes Atendimento Nos consultórios Nos ambulatórios Nos CAPS Mas que nós Tínhamos também Hospitais Psiquiátricos Capacitados Altamente Com condições De fazer um Bom atendimento Quando se precisa Colocar um paciente Para ser tratado No hospital É possível? É Agora é preciso Que se faça Essa discussão Envolvendo Principalmente Os psiquiatras E todo o pessoal Que trabalha Com saúde mental Afim de que nós Possamos Corrigir os erros Dessa reforma Psiquiátrica Que houve E assim A população Volta a ter Um atendimento Adequado Humano No que diz respeito A saúde mental Da nossa população E assim Chegamos ao final Do programa Conexão RN Para hoje Um grande abraço Para você Próximo sábado Aqui Para falar sobre saúde Dicas de saúde Importantes Grandes profissionais Para falar sobre Vários temas E suas especialidades O programa Conexão RN Volta no próximo sábado Um grande abraço Para você Uma boa tarde E um bom final De semana Música Música Música